E o Canal dos Vales continua marcando presença na BR-381, aqui próximo ao Clube da UZIPA. Tivemos um acidente e esse acidente a condutora de uma motocicleta, Franciele, ela acabou perdendo o controle direcional do veículo, vindo a colidir no poste e também no meio-fio ali. E diante desta queda e destas lesões, ela acabou tendo a sua vida ceifada. A Polícia Rodoviária Estadual já se faz presente, também a perícia também já se fez presente. E ali está o veículo da funerária que está aqui removendo o corpo. Todos os órgãos de segurança pública do horário estão presentes neste momento fazendo atendimento. E voltamos a qualquer momento com mais informações aqui dentro do Canal dos Vales Com relação a esta situação, bombeiros militar de Coronel Fabriciano já se fez presente, prestou os primeiros socorros. Agora a motocicleta deverá ser removida ao pátio, até porque a condutora, a documentação do veículo está normal. E nós continuaremos, para e passa, acompanhando toda esta situação. Quer saber o que está acontecendo nos vales? Clique no Canal dos Vales, Canal dos Vales, canalizando todas as informações para ampliar o seu conhecimento. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos. Clique no Canal dos Vales 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto